Boa tarde a todos e a todas. Estamos começando a palestra de abertura do primeiro encontro do Prof. Mat de Pernambuco. E a nossa palestra de abertura vai ser com o professor Wanderlei Orita. Ele vai falar sobre os desafios do professor de matemática em tempo de pandemia. O professor Wanderlei, ele é professor da Unesp desde 1996 e atualmente ele é o coordenador geral do Prof. Mat, tá? Prof. Mat Nacional. Então, com a palavra, o professor Wanderlei. Boa tarde, professor. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde a todos e a todas que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui. Bom, primeiro lugar, quero agradecer e parabenizar a organização desse evento aqui, nesse tempo que é difícil. É a forma que a gente tem para poder, a gente mesmo que seja virtualmente, a gente está em contato. Bom, vamos, a ideia dessa palestra aqui, então, é dizer um pouco do que a gente está vivendo aqui no tempo da pandemia aqui, como é que a gente pode enxergar alguns benefícios que a gente pode ter ao final desse processo. Bom, eu quero começar aqui essa palestra aqui, dizendo como é que estava o ensino de matemática antes da pandemia. A gente usa aí, como referência, o PISA, que é o exame, né, que é o que é feito pela OCDE. Então, nesse exame aqui, o Brasil, então, ficou na 70ª posição entre 79 países e regiões avaliados. Regiões porque, às vezes, não é um país completo, são cidades, são, enfim. Bom, aqui no Brasil, o que 68% dos alunos avaliados, esse exame avalia alunos com 15 anos de idade, esses 68%, eles não alcançaram sequer o nível básico dessa avaliação, que é o nível 2 da escala que vai até 6. Então, a gente vai olhando aqui, como é que está aqui cada nível, né, então, a gente olha aqui abaixo do nível 2, e aqui a gente está aqui do nível 2 para frente, a gente olha aqui que teve um pequeno decrescimento aqui em relação a 2015, que foi o penúltimo exame, em relação a 2018, o PISA é aplicado a cada 3 anos, e a divulgação geralmente se dá no final do ano seguinte. Então, esse resultado aqui saiu no final de 2019. A gente vê que o nível 2 teve um ligeiro acréscimo, no nível 3 também teve um acréscimo, no nível 4 também teve um acréscimo. Então, em termos gerais, o Brasil melhorou. Vamos ver aqui como é que é a evolução ao longo do tempo, porque eu gosto de ver essas linhas de evolução, porque comparando só dois anos, pode ficar um pouco confuso, a gente não pode perceber muito bem como é que tem sido a nossa trajetória. Então, o PISA começou em 2003, a gente vê aqui que no primeiro PISA a gente conseguiu 356 pontos, teve uma evolução aqui até 2012, depois de 2015 a gente teve uma queda abrupta, e em 2018, então, a gente teve essa evolução aqui. Essa daqui é a linha aqui, a gente pode pensar aqui que nesses quatro últimos exames aqui, o Brasil teve uma certa estabilidade aqui nessa avaliação. Quando a gente vai olhar aqui, essa linha azul aqui, é a média desses países que compõe os países, esse grupo mais rico de países. Então, a gente vê aqui que o número de referência é 500, e está havendo um decrescimento, 500 foi estabelecido aqui como termo de comparação. E esses países aqui, na média, está caindo, é uma oscilação, cai pouco. Quando a gente olha esses dois cenários aqui, o Brasil teve um mérito, não é só que o Brasil teve essa evolução aqui, de 2003 aqui, para esse patamar aqui. No Brasil, a educação foi universalizada, e realmente é um grande desafio quando você tem, é você universalizar com qualidade. Quando a gente olha aqui essa comparação com os países ricos, a gente pode ficar em dúvida, será que o Brasil está bem, não está? Como é que, será que a gente pode comparar? Sempre eu gosto muito de comparar, e eu trouxe aqui esse outro gráfico aqui, que o Brasil está comparado aqui, então, esse gráfico aqui é com os países, em relação aos países latino-americanos. Então, a gente olha aqui nesse gráfico aqui, que o Uruguai e o Chile conseguem um desempenho cerca de 415, 420 pontos, está aqui em cima, aqui nesse patamar. A gente vai olhando aqui, e aí a gente constata que a gente está à frente somente aqui da República Dominicana e do Panamá. Na Argentina aqui, em termos de divulgação daquele número, daquela posição, aparentemente o Brasil está na frente. Mas como esse teste é feito com amostragens, e todos os testes de amostragem traz um certo, uma certa margem de erro, então, essa barrinha mais gorda aqui, significa que, bom, naquele país, com essa metodologia deles, qual que é a margem de erro. Então, pode estar tanto aqui, à esquerda quanto à direita. E a Argentina também, a mesma coisa. E quando a gente olha para cá, bom, a gente poderia estar no que se chama aqui, agora em época de eleição, de empate técnico. Bom, e como é que está Pernambuco? Eu peguei aí, recentemente, agora, as reportagens aqui nos jornais, onde a gente pode ver aqui que o IDEB confirma Pernambuco com o maior avanço do país na educação ao longo dos anos. Esse daqui foi a última divulgação do IDEB, né? Então, a gente vê que é de 15 de setembro. E também encontrei aqui na Secretaria de Educação que escolas da Rede Pública de Pernambuco avançam no IDEB e assumem o primeiro lugar nacional. Não são todas as escolas públicas, mas a gente vê aqui que a escola de aplicação do Recife, que está vinculada à rede pública estadual, parece que é o primeiro lugar no ranking nacional das escolas. Então, esse era o cenário que a gente tinha, né? Antes da pandemia. A pandemia vai mudar tudo. A gente não sabe. Depois a gente vai ter que fazer uma avaliação depois. Talvez todo o ganho que a gente está tendo, experimentando nesses últimos anos, pode ser que a gente tenha um retrocesso. É bem provável que sim. Agora, vamos falar um pouco do Profimat, que é alguns números, né? O Profimat, então, traz esse desafio de qualificação do professor da Rede Pública. Então, a gente olha aqui o Profimat e vê aqui onde esse programa aqui oferta vagas, né? Então, cada bolinha dessas aqui representa um... onde o Profimat tem uma oferta de vagas. Tem um polo, que se chama, né? Quando a gente olha aqui, bom, Pernambuco está contemplado aí com uma instituição associada no Recife. Então, no começo de 2020, a gente tinha de 79 instituições associadas. Esse é o tamanho do Profimat. Algumas instituições ofertam vagas em mais de uma unidade, em mais de um campus. Então, são 104 no total. Estão em todos os estados e no Distrito Federal. Atualmente, porque não teve ingresso no último ano, são cerca de 2 mil alunos que estão regularmente matriculados. Nesse quadrênio aqui, eu escolho o quadrênio por causa do... São períodos de avaliação da CAPES. Então, nos últimos quatro anos, teve uma oferta de 5.223 vagas. Corpo docente do Profimat, 1.350 professores. A gente olha aqui a distribuição por regiões, e aqui, então, a diferença aqui, por exemplo, no Nordeste, são 25 instituições associadas, e são 27, pode-se chamar de pós-os ou de campos, que se oferta o Profimat. Embaixo nesse quadro aqui, está descrito por... a natureza da instituição, se é estadual, federal ou privada. O Profimat conta com uma única instituição privada, que é a PUC do Rio. Um histórico aqui da oferta de vagas, então, a gente começou com 1.192 vagas, ficamos com, um certo tempo, com um patamar de 1.500, 1.600 vagas, a gente estava subindo para um patamar de 1.800 vagas, no ano passado, a gente não ofertou vagas, a gente teve o edital autorizado, depois a CAPES voltou atrás para a reestruturação do programa, do programa de financiamento. Então, no total, a gente já ofertou 14.105 vagas. Para ter ideia aqui dessas vagas aqui ao longo do país, então, a gente olha aqui no mapa, Pernambuco, então, ofertou, através da Federal Rural de Pernambuco, 225 vagas. Para ter ideia de alguns números, outros números de Profimat, então, o total de vagas ofertadas, então, como a gente tinha comentado, foram 14.105. Aí, em Pernambuco, aí, foram ofertadas 225 vagas, conforme foi mostrado no mapa anterior. Profimat tem uma característica diferente dos outros mestrados, né? No Profimat, devido à natureza do exame, há bastante reingressos. Também, a outra diferença é que, por se tratar de um público que está dando aula na escola, e, às vezes, faz um tempo que terminou a graduação, está sem ritmo de estudo, ainda não conseguiu, não tem a dimensão do que tem que reestruturar a sua vida, às vezes, muitos alunos não conseguem concluir o curso. Então, eu faço uma contagem aqui por CPF, né? E aí, é ponto sem ingresso, a gente dá para notar claramente aqui, quase 2 mil ingressantes no Profimat, que é essa diferença que quando a gente só olha para o CPF, é que reingressam, né? Então, cerca de 2 mil alunos, ex-alunos, candidatos, eles reingressaram no exame, né? Então, isso representa 86%, aí, em Pernambuco, 80%, é um pouco menos aqui nesse início. Os titulados aqui, o Profimat até agora titulou, né? Deu o título de mestre, concedeu o título de mestre para cerca de 5.477 mestres, que corresponde a 45% desses 12.110 ingressantes. Pernambuco, foram 84 mestres, aí, pela rural de Pernambuco, que corresponde a quase 47% dos ingressantes aqui, quando a gente conta por CPF. Atualmente, aqui na rede, então, que eu tinha dito cerca de 2 mil, mais precisamente, são 1.992 alunos, e aí, em Pernambuco, 28, 15,6%. Desses ingressantes, olha só, 9,6% desses titulados aqui no Profimat, que obtiveram o título de mestre, então, 9,6% foram de reingressantes. É o que eu estava comentando, né? Que, numa primeira entrada, não conclui o curso, mas é bem possível que isso conclua numa outra ocasião. Na rural de Pernambuco, um pouco menos aqui, o percentual aqui sobre esses 84 formandos aqui. Bom, então, vamos partir. Depois que eu mostrei os números aqui, vou falar um pouco aqui dos nossos desafios aqui, né? Recentemente, quando começou a pandemia, eu me deparei com um termo aqui, cisne negro. Não sei se vocês já ouviram falar de cisne negro. O que é mais famoso de cisne negro quando vocês fazem uma busca na internet é o filme cisne negro. Mas, é... Bom, alguém já viu um cisne negro? Já tem ideia se ele existe ou não existe? Vou mostrar aqui pra você, então, que existe esse cisne negro e tá aqui. Ele não é tão bonito quanto o cisne branco, não é tão... não tem aquela... que é a imponência do cisne. E por que que... esse termo aqui, se eu vou utilizar esse termo nessa palestra aqui. Na Grécia Antiga, quando você queria falar de uma coisa que não existia, você falava ah, isso aqui é um problema de cisne negro. Isso passou por gerações, por décadas, por séculos, até que em 1687 se descobriu uma raça de cisnes que eram negros. Então, toda aquela... aquela referência de algo que não existe de se referir como cisne negro, bom, esquece, né? Isso é muito surpreendente. Então, por isso que esse nome foi associado a um evento cisne negro que tem que ter três características, né? Pra gente chamar de cisne negro. Primeiro, tem que ser imprevisível. tem que vir e surpreender todo mundo, ninguém tá esperando esse evento. Depois, tem que causar um bom impacto, né? Não é só acontecer algo imprevisível, tem que impactar a vida do planeta todo. E depois, depois da ocorrência dele, que a gente teve impacto porque a gente não conhece ele, a gente não não sabe como tratar desse evento, depois que passa, a gente pode olhar pra trás e tornar ele menos aleatório, explicar por que que aconteceu e, enfim, tentar evitar. O que aconteceu, por exemplo, com o 11 de setembro, uma mudança drástica também foi a internet também, que é outro cisne negro, enfim, existem muitos, né? Mas eu quero falar de um em particular que a gente tá vivendo, né? Que é a pandemia, que é o novo coronavírus, né? Conhecido tecnicamente como SARS-CoV-2. Então, ele é um cisne negro. Só pra dar o nome de onde eu encontrei essa referência, quem comiu esse nome aqui, eu tô mostrando aqui a capa do livro aqui, né? A lógica do cisne negro. Então, a discussão aqui é por que que a gente não reconhece um desses eventos aí antes que ele ocorre. Bom, é que a gente aprende, né? A gente fica especializando em conteúdos e a gente não fica, a gente não tenta conectar esses conhecimentos nossos com outras áreas do conhecimento. Isso faz com que a gente fique muito limitado, né? Que a gente fica concentrado no que a gente já sabe e a gente evita o desconhecido. Então, tudo que é improvável, a gente evita, né? Por que estudar alguma coisa improvável se tem muita, muito baixa probabilidade de acontecer? Então, é por isso, então, que quando acontece esse tipo de evento, pega a gente de surpresa. Bom, esses eventos aí se forem grandes, como é o caso da Covid, no coronavírus, ele traz um, ele transforma a sociedade. É visto, né? A gente pode ver aí que a gente está se transformando como sociedade. Bom, muitas vezes a gente fica mais centrado no problema do que nas oportunidades que essa crise abre. Claro que a gente tem que tirar proveito deles, né? Então, em particular, aqui, nessa palestra aqui, a gente vai falar sobre a área de educação, né? De preparação do professor para enfrentar esses novos desafios. Algo que é importante na matemática, que a gente sempre fala, que a gente é que precisa acontecer, é que os conteúdos matemáticos têm que ser contextualizados. Sempre tem que ser contextualizado. esse entendimento vem já há algum tempo. O problema é como é que a gente vai contextualizar conteúdos matemáticos. Através de um problema, né? A gente tem que colocar lá um problema, lança um problema e aí a gente desenvolve a teoria. A pergunta é que tipo de problema que a gente vai contextualizar? Eu trago esse quadrinho aqui que esse é um exemplo aqui de como é que alguns livros aqui trazem essa contextualização e essa ainda não é tão pior, tão ruim quanto eu tenho encontrado. Então, essa daqui é a fala do personagem aqui que a avó tem um milhão e duzentos para deixar de herança para três netos em parte diretamente proporcional às suas idades que são catorze, oito e quatro. Então, esse é o tipo de problema aí que de contextualização que a gente encontra. Precisa ser assim? Não, não precisa. Eu acho que eu vou dar um exemplo aqui do professor Felipe que ele é professor de matemática, ele é lá do Rio de Janeiro e ele foi eleito agora, saiu agora em outubro aqui como o educador do ano. Ele, eu orgulho a gente que ele foi, ele é egresso do Profimart, ele estudou aqui com a gente. Então, para trazer a matemática para a vida real, o projeto Geometria e Construção teve como inspiração moradias populares que começaram a ser construídas na região da escola municipal France-Harm, que é a escola que ele dá aula. Embaixo aqui está quem escreveu a reportagem e a data é o 27 de outubro que foi publicada aqui. Um pouco mais aqui do professor Luiz Felipe, ele deciona aqui matemática no sétimo ano do ensino fundamental nessa escola e o projeto dele, entre outras coisas, ele explora com os alunos as unidades temáticas de geometria e números e para desenvolver o projeto, a turma foi dividida em grupos e em seguida iniciaram tarefas como analisar a planta baixa, idealizar uma casa, calcular áreas e custos para a colocação do piso nos cômodos. Bom, então vocês veem aí que são oportunidades que a gente olhar o que está acontecendo em volta e contextualizar e fazer, então, conectar isso com o conteúdo que a gente está ensinando. Essa falta de contextualização, essa falta de trazer a matemática do dia a dia para a sala de aula não é de hoje. A Felix Klein, famoso matemático, topólogo, ele já dizia já na virada do século XIX para o século XX que é notável que o desenvolvimento dos modernos passaram pela escola sem causar o mínimo efeito na instrução, no ensino. A razão é que o ensino de matemática e os progressos constantes da pesquisa matemática perdendo todo o contato entre si após o início do século XIX. A gente está no século XXI e a gente não mudou muito como a gente forma a forma de ensinar a matemática, de como introduzir os conteúdos, enfim. Eu vou trazer agora no tempo de pandemia aqui, que muita gente está perguntando como é que é aquela tal curva, o achateamento daquela curva. Então, alguns modelos biológicos, vou começar a falar aqui do Maltos, que é aqui um crescimento populacional, aqui tem uma curva aqui de alimentos, de espaço, por exemplo, então essa curva exponencial, ela, se você for, por exemplo, aquela, se a gente for olhar coelhos, por exemplo, essa taxa de crescimento é exponencial. Quando você coloca restrições do meio, como alimentos e espaço, esse modelo de Verrússia aqui é melhor, então você vê que isso aqui tende a um esgotamento dos meios. E o modelo da pandemia é esse daqui, que é um modelo aqui, deixa eu passar para outra página, em que, no início, toda a população é suscetível e não tem ninguém que foi recuperado, que já tem anticorpos para um novo patógeno. Evoluindo aqui no tempo, a gente vê aqui que os infectados vão subindo, os suscetíveis vão diminuindo, uma vez que você teve contato com o vírus, você desenvolve anticorpos, e aqui as pessoas vão se curando ou vão a óbito, e aqui são o que se chama também de recuperados. Então, a pandemia aqui tem um curso natural, tem uma história natural de atingir um ápice, e quando essa população está com um certo número de infectados, a taxa de transmissão cai, e aí cai, então, essa curva de infecção. Essa era a tal curva aqui que tinha que ser achatada aqui, porque a gente tem uma capacidade de atendimento hospitalar dos médicos, e se essa curva explode, a gente vai ter muita gente sem atendimento. Bom, a gente pode pensar assim, ah, esses modelos aqui têm uma matemática mais sofisticada, é um pouco mais sofisticado, mas com um certo esforço do professor, a gente pode trazer essa matemática aqui para discutir em sala de aula. Mas eu quero tratar de outros temas aqui que estão no nosso dia a dia, que eu vou usar aqui recortes de jornais, sem nenhuma intenção de politizar, eu quero só focar nesses conteúdos, na parte matemática, como é que a gente pode trazer para a sala de aula. Então, por exemplo, quando eu pesquisei aqui, pesquisei BOP, nos jornais, eu vi esses números aqui. Esses números aqui não é o que está me interessando aqui, mais esse gráfico aqui, né, da evolução de cada um dos candidatos. A gente olha aqui para esse gráfico e a gente nota aqui que tem uma linha central aqui ligando esses três pontos e a gente vê aqui que tem uma, essa, esse engordamento dessas curvas, que isso aqui são para todos os candidatos. O que será que significa isso? Bom, o que eu, quando eu vejo uma pesquisa, depois de dar uma olhada nos números, eu vou logo olhar isso daqui, sobre a pesquisa. Bom, essa linha aqui mais gorda aqui são esses três pontos percentuais para mais ou para menos, né? Então, se um candidato aqui está apresentando aqui que está mais visível que 31, então ele pode ter entre 34 no máximo e 28 no mínimo. Então, quando você vê aqui esses dois candidatos, está no empate técnico. Esses dois aqui estão o que se chama de empate técnico. Depois a gente olha aqui quantos eleitores foram ouvidos. Então, aqui está mil e um eleitor. A gente pode pensar, eu nunca fui ouvido para uma pesquisa dessa, mil e um é muito pouco perto de todo o colégio eleitoral. De fato, é. Mas a explicação de por que isso é suficiente, se você escolhe por métodos estatísticos essa coleta bem feita, então é como você provar uma comida, uma sopa, por exemplo, então você não precisa tomar toda a sopa para saber se ela está com o tempero correto, basta você experimentar essa sopa. É claro que em uma região da sopa, em algum lugar da panela, pode ser que tenha um pouco, esteja um pouco diferente do que você está experimentando. Mas o importante também é esse outro número também que a gente ouve, que é esse nível de confiança. Então, geral, aqui essas pesquisas dos grandes centros, como o Ibope, e Datafolha, trazem-se 95%. O que significa isso? O que são esses percentuais? Então, isso tem que ser explicado, discutido com os alunos. Isso, então, é algo, então, que a gente deveria estar trazendo para a sala de aula, essas discussões, para todo mundo entender esses números aqui. Bom, outra coisa que a gente pode discutir também é sobre como é que um vereador é eleito. Eu peguei aqui de Recife o resultado das eleições de 2016. São 39 vereadores eleitos em Recife. Eu olhei lá, são os primeiros, claro, eu olho para a votação deles, estão aqui, mas, quando chega no final da lista, nos 39º vereador eleito, eu vejo aqui que esses últimos aqui, qual que foi a votação dele? Por exemplo, o 39º colocado aqui teve 3.772 votos. a gente olha logo em seguida aqui, o 40º aqui, teve 8.255 votos e não foi eleito. Então, por que isso? Como é que é formado essa, esses números? E qual a razão de que esses vereadores todos que estão aqui, que estão aqui, eles tiveram mais votos que todos esses vereadores que tiveram aqui que foram eleitos, né? Todos esses candidatos aqui tiveram menos votos. Bom, então tem uma série de regras que são os coeficientes eleitorais, coeficiente partidário, enfim, são percentuais, aí a gente vê que tem uma razão, uma proporção aqui da representatividade, a gente tem que verificar, a gente poderia fazer isso quando a gente fala de razão, de proporção, pegar esses números e calcular por nós mesmos, para os alunos, né? Para ver que essa tal de razão, de proporção, não é só algo para decorar. Outra coisa também que, em termos de eleição aqui, que deixa a gente também intrigado, é por que um candidato tem tanto mais tempo que o outro? E a gente vai lá no site do TSE e a gente vê aqui a tabela de divisão de tempos e aqui está aqui uma fórmula aqui como é que são calculados esses tempos, né? Como é que é feita essa tabela? Isso é em nível federal aqui e isso vale para mais partidário, né? Então, com essa reportagem, a gente pode introduzir aqui o conceito de porcentagem e o conceito de razão e proporção. Algo mais que a gente pode discutir aqui quando a gente olha para notícias de jornais, eu vi hoje, por exemplo, acho que foi hoje, ontem, ontem que eu vi nos jornais aqui, que é como é que estava o número de mortes por Covid e outras causas. Então, está se somando aqui todas as causas, todos os enterros e cremações em cada cidade. Então, aqui são os meses, então a gente vai vendo aqui a evolução dos meses, vou centrar aqui em Recife, então a gente vai olhando aqui março, abril, maio, junho, julho. Bom, então a gente vê aqui que teve aqui um pico aqui, né? Então, qual que é a razão desse pico aqui? Por que que esses meses aqui foi tão mais acima do que os outros meses? Bom, tem uma certa explicação, porque olhar esses dados aqui do epidemiologista Paulo Loutuf, em que ele fala aqui que, olhando o excesso de mortalidade, a gente consegue perceber quando as mortes subiram e quando começaram a cair. Obter o dado da ocorrência de uma morte é mais fácil, não tem como esconder o enterro de um corpo, por exemplo, e avaliar o excesso de mortalidade ajuda quando não temos o diagnóstico certo dos casos de coronavírus. Bom, então o método que a gente pode discutir se isso é válido, não é, bom, isso é a análise de dados que eu estou citando. Bom, mas só aquele gráfico, ela pode não dizer nada também, eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai tirar conclusões de dados, porque a gente pode partir de algo certo e tirar conclusões erradas. Então, nessa mesma reportagem traz esse outro gráfico aqui, em que compara 2019, que é essa linha cinza, com 2020, que é essa linha vermelha, e aqui por mês também. A gente olha aqui também, a gente nota que houve em relação ao ano passado um grande crescimento aqui no número de mortes. Bom, tem que ter algum motivo, e aí vamos analisar qual o motivo. Eu não gosto muito, particularmente, de comparar só com o último ano. Eu preferia que, em vez de 2019, fosse feita a média de 3, 5 anos. Comparar com a média é sempre melhor, porque aí você consegue ignorar os efeitos sazonais de alguma coisa, né? Então, bom, esse é o quadro aqui, aí de Recife. Eu peguei de reportagens aí do G1, né, que é dia 25 de dezembro, esses dados aqui foram feitos agora no final de outubro. Outras coisas que a gente pode discutir, por exemplo, a gente vê nos jornais aí que é sobre a reforma tributária. Então, vamos discutir percentuais aí que estão na reforma tributária, então tem aqui o aumento da mensalidade, a gente pode ver como é que são taxadas as escolas, que existia, assim, imposto piscofins que o governo propõe substituir por essa contribuição de bens e serviços, que é 9%, e ver por que que são esses 10,5%, já que esse, por que que esse crescimento, esse aumento de 10,5%? Também a gente pode fazer algumas análises gráficas, vou pegar aqui um site aqui internacional aqui para evitar aqui de pegar tendências nacionais aqui. Então, quando a gente olha aqui os casos de COVID aqui, a gente vê aqui como é que está o crescimento aqui pelo mundo, a gente olha aqui nesse outro, aqui do lado aqui, como é que estão o crescimento das mortes aqui. A gente olha aqui no total de casos totalizados, a gente vê esse gráfico aqui. Quando a gente vê o total de mortes, a gente vê esse outro gráfico aqui, a gente nota que tem uma certa correlação entre esses dois gráficos aqui, quanto maior número de casos, maior número de óbitos. Quando você vai aqui nesse mesmo site aqui, vocês devem estar vendo aqui que tem um logaritmo aqui, então, é um gráfico aqui de uma tabela logarítmica. Então, você vê aqui também como é que, como a gente está tendo um grande número, uma tabela logaritmo ajuda a gente a fazer uma análise melhor. Quando a gente olha para essas tabelas aqui, a gente vê também de novo essa correlação entre esses números. Então, com esses gráficos, a gente está fazendo análise de gráficos, a gente está fazendo interpretação de dados, a gente está falando, ah, eu esqueci de comentar aqui que aqui são aquelas curvas aqui de média dos últimos sete dias, que são os últimos sete dias. A média elimina muito desses picos, desses vales que tem nos gráficos. Então, a gente fala de média aritmética, que é média aritmética, mas a gente pode aproveitar e falar de média geométrica, a gente pode falar de escala linear, escala logaritmo, a gente pode falar de correlação entre eventos. Então, são modos aqui que eu proponho aqui quando foi estudado, porque a gente pode usar essas notícias assim, infelizmente, agora as notícias são ruins, que estão aparecendo. Por falar em correlação de eventos, então, o estudo aqui não era o objetivo da UFRJ, mas eu estava procurando correlações aqui que acontecem com a COVID. Então, eles falam do efeito Bolsonaro sobre a alta dos casos do coronavírus. aqui, eles chegam à conclusão de que cada 10 pontos percentuais a mais de votos para o Bolsonaro, em todos os municípios aqui do Brasil, que há um acréscimo de 11% de casos e 12% do número de mortos. Esse estudo aqui, como eu disse, era mais abrangente, então, por exemplo, correlaciona também o efeito da informalidade, do trabalho informal com mortes de COVID e vários outros, então, efeitos aqui que eles buscam estudar aqui e ver a correlação com a COVID. Então, vou passar rápido aqui. Eu trago uma reportagem mais antiga aqui, que é de agosto, em que, o título da reportagem é o Brasil está com contágio de coronavírus em desaceleração. Foi a primeira vez que teve essa desaceleração aqui da, dessa, do contágio, né? Então, nessa, aqui está dizendo aqui que esse índice aqui, essa taxa de contágio, ficou em 0,98. Ótimo. Vamos ver que, como é que é interpretado pelo jornal esse 0,98. Então, o valor significa que cada 100 pessoas contaminadas contagiam outras 98. Ótimo, está correto aqui, a taxa de 0,98. E aí, depois ele continua. Que por sua vez passa a doença para 96, em seguida para 94, etc. Bom, isso aqui seria se a escala fosse linear, né? Se fosse um decrescimento ou crescimento linear. Mas acontece que a taxa de transmissão, ela não é linear, ela é exponencial. Por exemplo, se essa taxa aqui fosse 0,5, então, a primeira conclusão é que 100 pessoas contaminam 50, ok. Mas depois, essas 50 aqui, qual que é a conclusão que a gente vai tirar? Que as 50 contamina quanto, né? Então, se é 0,5, vai contaminar 25. E se a gente for seguir esse raciocínio aqui de taxa linear, vai contagiar 0. Ah, então, como a gente pode fazer aparecer aqui crescimento linear, crescimento exponencial. Naquele mesmo site lá, a gente pode pegar a tabela de dados e fazer uma análise aqui, então, em forma de matriz. A gente pode chamar atenção que isso aqui é uma matriz, a gente pode analisar, então, total de casos, a gente pode ver aqui qual que é o total de casos por milhão de habitantes da população, a gente pode olhar também para o total de óbitos, isso aqui também por milhão também, a gente, bom, tem lá também testes também, tem uma população, enfim, esses dados aqui são uma riqueza de dados que a gente pode discutir muito quando a gente vai falar desses assuntos. Então, com essa tabela aqui, quando a gente fala de uma matriz, a gente pode também associar um sistema linear, e é um sistema linear, por exemplo, se tem duas incógnitas, cada uma dessas equações, a gente pode falar que isso representa uma reta, a gente pode falar de equação da reta, se tem três variáveis, a gente pode falar de equação de plano, e aí, a posição relativa desses objetos, retas e planos. Então, temas aqui que estão relacionados, matrizes, sistemas lineares, equação da reta e do plano, estatística, coleta e análise de dados, de dados. Falar em matrizes, em tabelas, né, eu peguei, aqui eu estava no domingo aqui, estava olhando aqui para a tabela do campeonato brasileiro, bom, isso aqui é uma matriz, né, então eu estava vendo que eu não sei se, como é que está a tabela aqui, isso aqui estava durante o jogo ainda, que o esporte estava ganhando do Atlético Paranaense, o esporte estava em oitavo lugar nessa tabela aqui. Mais dados que são atuais aí, que a gente pode introduzir aí, trabalhar, discutir com alunos, é, por exemplo, as queimadas, né, então a gente vê aqui as queimadas, por bioma, né, a porcentagem aqui de relação total, isso aqui foi tirado do site do INPE, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o órgão oficial que monitora queimadas, desmatamentos, e aqui estão os dados numéricos, né, então, por exemplo, o Pantanal, né, que em 2014 teve 1.327 focos, depois a gente vê aqui teve um crescimento de 177%, a gente olha aqui, em 2017 teve 5.535 focos, teve um decrescimento grande aqui para 2018, 2019 teve um crescimento muito grande, e 2020 até 29 de outubro já tinham tido 21.084 focos de incêndio lá na, no Pantanal. Mesma coisa para o bioma da Amazônia, enfim, são os números aqui que a gente pode discutir aqui para realmente a gente chegar à conclusão de que, ah, está tendo um aumento, não está tendo um aumento, lá atrás, a gente poderia colocar todos os anos aqui, uma série histórica que foi feita, que tem disponível os dados, a gente pode analisar, então, e tirar nossas conclusões, a gente não precisa ficar preso a manchetes de jornais. Mais um pouco de análise gráfica, a gente está ouvindo agora, está em todas as manchetes, a segunda onda da Covid lá na Europa. Então, eu estou pegando aqui a Espanha e estou olhando aqui para comparar com o Brasil. Então, enquanto o Brasil aqui está, viveu a primeira onda e está vivendo ainda, com o decaimento, a Espanha viveu isso lá em abril, decresceu e agora começa a segunda onda. Esses dados aqui também foram tirados lá pelo dia 25, 26 de outubro também lá daquele site que eu comentei. Então, tem que tomar cuidado aqui, né, quando a gente vai fazer essa análise aqui. Aparentemente, o pico aqui da Espanha foi maior que do Brasil, então a gente tem que prestar atenção nessa escala que está aqui do lado. Então, essa análise gráfica aqui, a gente tem que sempre fazer com esse cuidado aqui de colocar os eixos aqui, né, iguais aqui para a gente comparar. Bom, então, essa é uma forma da gente ver aqui como é que está o Brasil em relação à Europa. Eu estou dizendo a Europa porque os países têm mais ou menos esse mesmo comportamento, a maioria dos países tem esse mesmo comportamento. A gente pode tentar também fazer uma comparação do Brasil com a Coreia do Sul. então, a gente vê que a Coreia do Sul teve a primeira onda, ficou aqui nessa oscilação, teve uma segunda onda, provavelmente segunda onda está passando a segunda onda também, e a gente vê se a segunda onda aqui foi um pouco mais baixa que essa, enfim. Mas o que chama muita atenção é que quando a gente olha esses números aqui, olha só os picos da primeira onda, não chegaram a 10, né, e a média dos sete dias aqui, essa média não chegou a 8, por volta de 7, e da segunda onda não chegou a 4. Então, aí a gente pode começar a pensar como é que o Brasil tratou essa pandemia, como é que os outros países estão tratando a pandemia, e enfim, tirar as conclusões que a gente tem, que a gente pode tirar dos dados, né, de números, de fatos. Outra coisa que a gente pode usar na sala de aula é algumas reportagens bastante divertidas, por exemplo, o senador, todo mundo viu que o senador Chico Rodrigues tinha 33 mil na cueca, né, então, quais perguntas que a gente pode fazer? Tem um monte de meme que a gente pode fazer aqui, então, por exemplo, a gente pode perguntar aqui, ah, quanto, como é que pode ser dividido esses 33 mil, 150 reais aqui em cédulas? Quantas cédulas pode ter? No mínimo, no máximo? Qual o volume? Qual o peso? Qual os formatos geométricos? Se tem que ser um paralelo epípedo ou pode ser em cilindros? Como é que ficaria todas essas formas geométricas? Como é que tudo isso daqui, né, então, todos esses temas aqui podem ser explorados numa reportagem dessa daí. Então, além daqueles, desses temas, tem os modelos biológicos, eu falei lá no começo, duas fontes aqui de problemas também, atuais, tá aqui nesse livro aqui do Profimatic, dessa coleção Profimatic, Matemática e Atualidade, em que a gente pode ver aqui como é que funciona o GPS, movimento de robôs, enfim, tem todos esses temas aqui nesses livros lá. Tá, eu vou falar um pouco agora de matemática para entender problemas, né, como é que a gente pode utilizar aqui. Eu acho que o meu tempo também, eu não sei quanto tempo que eu deveria parar de falar. Bom, eu vou continuar mais 10 minutos, pode ser, pessoal? Bárbara. Bom, deixa eu continuar mais 10 minutos, quando falar para parar, eu paro, tá? Você me avisa. Uma pergunta aqui da Matemática para entender o problema, né? A grande discussão aqui da vacina que ocorreu aqui. Então, haverá vacina, ou vai ter um medicamento que mitigue a Covid-19, e se não houver, o que a gente vai fazer? Vai ter aquela tal da imunização de grupo, imunização de rebanho? Qual o percentual da população deve ser imunizada para a segurança sanitária de todo mundo? Bom, quando a gente começa a pesquisar as outras vacinas, por exemplo, a gente vê como é uma doença respiratória, a Covid, ela tem os sintomas da gripe, qual a eficácia de uma vacina da gripe? Bom, a gripe, você quer evitar uma epidemia, quando você quer evitar, então 60%, 70% basta. Professor? Oi? O senhor tem 10 minutos ainda, tá certo? Tá ótimo, obrigado. Eu vou, então, vou pular algumas coisas, eu vou discutir, vou pular aqui para a gente acabar em 10 minutos, tá? Obrigado. Olha só, a vacina da gripe, a proteção é entre 60% e 70% dos casos, de quem vacina, 60% e 70% que é imunizado. E a gente não vê nenhuma epidemia de gripe, né? Porque muita gente se vacina e essa, então, esse percentual de eficácia é suficiente. E a Covid? Bom, tem esse estudo aqui dessa revista americana, para que uma pandemia aconteça precisa de 70% de eficácia, tá? Uma vacina com taxa menor de 60% a 80% pode reduzir a necessidade de outras medidas de transmissão do vírus como a distanciamento social. Mas não é tão simples assim. Bom, aqui está discutindo aqui que a eficácia de uma vacina é diretamente proporcional, e aí a gente precisa saber que é diretamente proporcional no conceito matemático, a quantidade de pessoas que a tomam. Ou seja, se 75% da população for vacinada, a proteção precisa ser 70%. A proteção da vacina tem que ser 70% se 75% da população for vacinada. E prevenir a infecção para futuras pandemias, né? Desculpa, esses percentuais aqui é para evitar uma futura pandemia. E 80% é eficaz para acabar com o surto de uma doença como essa que a gente está vivendo agora. Enfim, por que esses números aqui? Por exemplo, se 60% das pessoas receberem a vacinação, a eficácia dessa vacina precisa ser de 100%. Então, vocês veem, né? Como é que aquele látice é diretamente proporcional. Mais gente vacinando, menos eficácia tem que ser a vacina. Deixa eu voltar aqui para discutir um pouco do ensino, se o ensino híbrido veio para ficar ou não. Então, olha só, líderes mundiais alertam para a tragédia da geração COVID de crianças com falhas na educação. Então, essa geração da COVID veio a gente, os professores aqui, né? Se prepararam rapidamente para suprir essa lacuna que conseguiu chegar a várias crianças. Então, não é o suficiente ainda que a gente começou a aprender, os professores fizeram muito, aprendemos muito, e teve uma grande evolução desde o começo. E essa evolução aqui, eu quero chamar a atenção de que é a oportunidade que a gente está aproveitando, que a gente deve aproveitar. Se não fosse essa pandemia, quantos anos levaria para a gente desenvolver, para a gente aprender a lidar com essas ferramentas de informática, com essas plataformas digitais? Então, a gente vê aqui que isso aqui foi publicado aqui ontem, no jornal aqui, que alunos podem perder entre aspas, 50% a 60% na aprendizagem em matemática após três meses de fechamento das escolas. Isso aqui é comparado com aquele período de férias, né? Você estava, o aluno estava estudando, teve as férias, e aí isso tem um decrescimento da aprendizagem. Então, esse índice aqui, faz a gente levar a pensar aqui, olha, se tiver uma outra pandemia, a gente tem que estar preparado. Bom, e outras reportagens aqui, 85% dos professores de São Paulo acreditam que estudantes aprendem menos na epidemia, pais acreditam na qualidade do ensino caiu. O que eu quero dizer aqui, né, é que por que que a gente realmente deve preparar para novas pandemias? Primeiro é que esse novo coronavírus, ele pode estar circulando aqui, entre a gente aqui, há vários anos, há várias décadas. então essa linhagem que teria emergido entre 40 e 70 anos, o que acontece com esses vírus? Eles estão na natureza lá, estão em equilíbrio, estão lá, convivendo bem lá com os animais, e a princípio eles não infectam o homem. Quando a gente começa a ter contato com esse vírus, esses vírus vão sofrendo mutações, mesmo que a gente não cause nada ao ser humano, ele vai sofrendo mutação, até que uma mutação pode ser que, no caso do coronavírus, as espículas se tornam, são capazes de encaixar com as células humanas, e aí começa a infectar e adoecer os seres humanos. Bom, então, esse contato com os vírus na natureza acontece aqui, um dos motivos, o desmatamento. A gente está invadindo locais em que está em equilíbrio, a gente está indo lá, a gente está tendo contato com esses animais infectados e está fazendo esses vírus mutais. Então, com a velocidade que está acontecendo os desmatamentos, cada vez mais epidemias vão acontecendo. Vocês podem recordar nos últimos anos, se vocês fizeram uma pesquisa, por exemplo, que vieram dos animais aí, o HIV, que é o vírus da AIDS, o ebola, o SARS-CoV-1, o primeiro coronavírus lá que causou gripe, o H1N1, e cada vez isso está acontecendo com um intervalo de tempo menor. Então, a gente tem que desenvolver esse ensino, esse ensino híbrido para a gente prevenir. E prevenir custaria 2,7% das perdas globais com a COVID. Então, o estudo foi publicado na SAIS. Vou discutir um pouquinho agora, a volta às aulas presenciais, né? Então, os especialistas dizem que, quase todos os especialistas que eu ouço falar aqui, precisam voltar às salas de aula. Tem um dado aqui que a gente tem que dar conta aqui, é que, como o ebola aumentou muito a evasão feminina da escola. Então, as meninas, as alunas, elas sofrem mais com essas epidemias, estão sofrendo mais com essas epidemias virais. E por que chamar atenção para isso, além do que, é claro, que tem que ter uma igualdade aqui? Olha só, a menina de 14 anos descobre uma molécula que pode acabar com a COVID-19. Esse foi publicado aqui agora no 615 de outubro. Ela ganhou um prêmio da 3M e, basicamente, o que ela fez foi descobrir aqui uma forma de que as espículas se agrupem e evitem o contágio. E o prêmio que ela ganhou foi o desafio de jovem cientista da 3M dos Estados Unidos. Uma frase que está nessa reportagem dita por ela aqui me chamou muito a atenção, né? Nunca pare de fazer perguntas. Bom, e por que voltar às aulas, né? É que a escolha não pode ser entre saúde e educação. Então, a gente vê aí bares abrindo, shopping centers, enfim, a gente vê muitas coisas abrindo, mas a gente não discute como sociedade essa volta às aulas. Outro título aqui, Beber sim, estudar não? Uma pergunta, né? Eu vi agora nesse final de semana essa reportagem aqui do Diário de Pernambuco, Praia e Recife seguem registrando aglomerações. Eu vou dar uma, eu vou dar um pulo aqui para poder falar do papel do professor e encerrar aqui a minha fala em dois minutos aqui. Qual o papel do professor, então? É contextualizar conteúdos, né? Como eu estava chamando a atenção para tornar a matemática mais concreta e interessante. Outra coisa que o professor tem que estar muito antenado é que memorização é necessária, mas não é suficiente. Então, não basta que os alunos fiquem memorizando, decorando as coisas. Outro fato que eu quero chamar a atenção é que ter informação é muito diferente de ter conhecimento. Informação a gente consegue no Google. Agora, conhecimento eu acho é muito mais profundo. Você tem que pegar a informação, você tem que analisar e transformar isso num conhecimento. Aí, mais uma uma lista enorme. Tudo que a gente está vendo agora nessa revolução que a gente está passando agora na sala de aula muitos estão usando o Google Classroom, o Google Sala de Aula e o pai do um dos inventores aqui, dos criadores, o que ele diz que é que o professor é a chave do ensino online. Então, ele não prioriza as máquinas. As máquinas são importantes, a tecnologia é importante, mas o professor é a chave do ensino online. E como a gente viu nessa pandemia, o professor voltou a ser valorizado de uma certa forma. Outro que é que também é o Sal Khan, o Salman Khan, ele é considerado aqui o pioneiro aqui no ensino à distância. Então, o que ele diz? Entre tecnologia e bom professor, escolha o segundo. E mais algumas palavras dele aqui que a pandemia de Covid-19 nos ensinou que devemos permitir que as pessoas aprendam no seu próprio ritmo. Aprender mais devagar não significa que você não seja inteligente. Existem muitas pessoas que aprendem mais devagar porque querem aprender mais profundamente. Isso, no nosso dia a dia, acho que a gente deveria refletir sobre isso, sobre velocidade de aprendizagem. A gente, muitas vezes, é muito valorizado a velocidade e não a profundidade. bom, devemos dar às pessoas a oportunidade de atender às suas necessidades de aprendizagem em seu próprio ritmo porque somos diferentes. Bom, enfim, eu estapolei o tempo aqui, eu vou na última aqui. Durante a pandemia, estamos adaptando a ferramenta tecnológica de ensino, videoaulas, teleconferências, enfrentando dificuldades com os símbolos matemáticos nessas plataformas novas como para digitar, por exemplo, no WhatsApp, na forma que a gente comunica, a gente aprendeu a usar mesa digitadora, celular, as funções de gráfico a gente aprendeu a lidar com eles em softwares gráficos. Enfim, o professor está se inventando. Bom, obrigado e se puder, fique em casa, se tiver que sair, use máscara. Obrigado, Bárbara, desculpa, eu só ponho um pouquinho de tempo aqui. Acho que está sem som, Bárbara, não estou. Obrigado, professor. Obrigado pela excelente palestra. Tivemos muitos elogios no chat, é muito versátil, a palestra foi incrível. e a gente não teve muitas perguntas sobre a palestra. Então, eu não sei. Se alguém quiser perguntar agora. Alguém quer perguntar agora? A gente tem dez minutos disponível para perguntas. Se alguém quiser perguntar sobre a palestra, pode colocar no site que a gente vai estar passando para o professor. Barba, se não tiver perguntas aí, eu posso voltar naquela parte da palestra que eu pulei, se vocês quiserem, claro, ou a gente pode encerrar também. Então, uma partezinha aí, se não tiver perguntas. Pode, pode sim, pode sim. Pode ser? Então, peraí, deixa eu localizar aqui, e aí eu vou começar aqui, eu já não... A gente estava falando lá das praias lotadas do Recife, tinha as aglomerações quando eu pulei alguns slides aqui. Olha só, como é importante a educação, a gente vê que isso aqui é uma reportagem aqui falando sobre a Europa. O que eles estão fazendo? Eles estão fechando bares e as escolas são abertas. É assim que a Europa está lidando com a segunda onda da Covid. Então, o prejuízo para a educação, para o ensino, é muito importante em todos os aspectos aqui, para uma geração, para essa geração Covid, enfim, o prejuízo é muito grande e a Europa já sabe disso, então, eles estão fechando bares e estão deixando as escolas abertas. Também tem estudos que reabertura das escolas parecem que não afetam a propagação do vírus, diz o estudo aqui no estudo dos Estados Unidos. É isso aqui em 26 de outubro. Eu sempre chamo atenção para as datas porque a gente está aprendendo nessa pandemia. A gente não sabia nada da pandemia e tanto é que o nosso entendimento, os procedimentos estão sendo diferentes. Muita gente está falando assim, ah, mas foi feito errado naquela época. Ah, bom, naquela época foi, no começo da pandemia, foi feito com os elementos que a gente tinha, em mãos. Como eu disse lá no começo, lá do Cisne Negro, depois que passar a pandemia, a gente vai ter modelos matemáticos, a gente vai ter como explicar toda essa história nossa aqui. Mas, no momento, a gente tem que lidar com o que a gente sabe. Nesse momento aqui, 26 de outubro, esse estudo diz isso. Outra coisa também é que esse ano de 2020, outra pergunta, é se o ano de 2020 está perdido. bom, aqui tem um comentário aqui de, eu copiei aqui só um do Mosaico, Neves Ramos, eu não vou ler, ele disse que não, em suma, mas o que eu quero trazer aqui para vocês aqui, é essa reportagem aqui, que problema de férias faz crianças evoluírem, 1,3 ano de escolaridade em matemática. Quando a gente olha para isso daqui, vamos ver aqui a reportagem, 10 dias, alunos de escolas públicas tiveram contato com um jeito de aprender matemática mais colaborativo e criativo que aposta na autonomia para a resolução de problemas. A gente começa a falar assim, ah, mas isso é milagre demais, será que isso de fato acontece? Bom, eu tive oportunidade de tomar conhecimento com essa metodologia aqui, de mentalidades matemáticas da Jo Bona, ela é uma professora da Universidade de Stanford, dos Estados Unidos, essa iniciativa foi trazida aqui para o Brasil pelo Instituto Siddhartha e conta com o apoio do IMPA. Então, para vocês verem que é interessante, convido vocês a entrarem no site lá do Mentalidades Matemáticas, lá do Instituto Siddhartha, para conhecerem um pouco mais dessa metodologia aqui. Na minha opinião, não é nada tão inovador, não tem nada muito novo, o que ele traz são várias metodologias que existiam do ensino de matemática, agrupam, melhoram, e tudo baseado em estudos comparativos, em metodologia científica, né, é isso que está sendo tão desvalorizado hoje, ela traz aqui esses elementos. Deixa eu ver se eu pulei mais algum, não, acho que é isso daqui que eu tinha que, que eu pulei, que eu gostaria de falar de novo aqui. Então, mais uma vez, obrigado aqui, eu estou à disposição, então, se tiver alguma pergunta. Apareceu uma pergunta aqui no finalzinho de Leonora dos Santos, ela pergunta o seguinte, o professor falou sobre o desmatamento, como o desmatamento afetou na pandemia, quero saber a opinião dele acerca de como isso acontece. como afetou na pandemia? Bom, pelo que eu entendi da pergunta aqui, como é que o desmatamento pode, pode provocar uma pandemia, né, então, tem bactérias, tem vírus que estão lá nos animais, dentro da mata, né, então, estão lá, estão isolados, imagina um local aí que seja, que o homem não, não, não interaja. Então, esse vírus aí, ele no máximo vai, vai ter algumas mutações aí que contaminar os animais que estão no seu entorno, em geral, esses vírus, essas bactérias aqui, eles são, eles são inertes para o ser humano, eles não contaminam o ser humano, não provocam doença para o ser humano. O que acontece quando a gente começa a invadir esses ecossistemas? A gente vai lá, a gente tem contato com o vírus, aconteceu alguma coisa com o ser humano? Não, não aconteceu nada. Só que, toda vez que o, o vírus interage com o ser humano, ele sofre mutação. Então, você vê, o vírus da gripe, todo ano, está aparecendo novas vacinas, porque, bom, porque ele tem uma mutação. A mesma coisa aconteceu com esse coronavírus, ele estava lá, estava inédito, estava lá paradinho, e aí, quando a gente começou a interagir, ele começou a sofrer mutações. Como, ao longo do tempo, essas mutações, pode ser que alguma delas aí, faça que ele, possa entrar numa célula humana e contaminar essa célula. Então, não é o desmatamento em si, mas a interação do ser humano com o habitat, que está lá em equilíbrio. A gente vai lá e desequilibra, e aí é que a coisa desanda toda, e a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado aí nessas intervenções com os ecossistemas. Certo. Acho que era isso, não sei se eu expliquei. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta sobre a palestra? Pode colocar no site, ainda temos mais alguns, ou no chat, ainda temos mais alguns minutos. Quer falar mais alguma coisa, professor? Bom, eu acho que, porque eu já estou me metendo muito em outras áreas, que não são da minha especialidade. Eu estou falando aqui, estava explicando da taxa de contaminação, isso é coisa de infectologista, as leituras que eu estou fazendo. Mas isso aí que eu considero, de você pegar aqui algo que você conhece, que é a matemática, e olhar para essas outras áreas, tentar entender essas outras áreas, para você entender do seu ponto de vista, do ponto de vista matemático, e como é que isso impacta também, porque todos nós somos professores, como é que isso impacta a educação. Então, quando a gente vai pensando nessas diversas possibilidades, a gente vê que realmente a gente está muito frágil, o ser humano é muito frágil, tem que tomar cuidado, eu estou chamando a atenção para essa volta de outras epidemias, de um tempo menor de epidemias, chamar a atenção também para esse desequilíbrio ecológico também, eu sou da área de sistemas dinâmicos, sistemas dinâmicos, você faz uma perturbação, como é que essa perturbação se propaga? Então, a gente olha assim para o aquecimento global, o que ele causa. Então, todo mundo pode dizer assim, ah, temperaturas extremas, temporais, furacões, terremotos, tudo esses existem há muito tempo, e está acontecendo, e vai continuar acontecendo, de fato, mas pega esses fenômenos extremos e vê na linha de tempo qual é o espaçamento deles. Antigamente, eles aconteciam a cada século, hoje eles acontecem cada vez com mais frequência. é só a gente olhar para o Brasil, ver as inundações do sul, secas extremas no Nordeste, as coisas que, aqui na minha região, aqui, são os abertos pretos, as secas que estão acontecendo, enfim, é só a gente olhar um pouquinho em volta que a gente vê assim, ah, tem alguma coisa errada, a gente tem que parar e pensar. Não ficar acreditando de que, ah, é isso, não é, só vamos pensar por nós mesmos. A gente olha as notícias, vamos ver, vamos procurar pontos confiáveis, e vamos lá, que a gente tem capacidade de raciocínio, de ver o que faz sentido e o que não faz. Eu acho que agora eu estrapolei meu tempo, já terminou, né? Não, de jeito nenhum. Excelente reflexão, a palestra, ela foi muito boa, muito atual, né? Talisson, ele fez uma pergunta agora, a escola deve ser um ambiente de interdisciplinaridade entre as áreas de conhecimento, aí depois ele botou a interrogação no outro comentário, eu acho que era uma pergunta. Talisson, com certeza, eu não sei, assim, a gente tem que refletir como é que foi a origem desse atual modelo nosso de ensino, né? Quando a gente vai retroagir, por que a gente ensina desse jeito, a gente chega na revolução industrial. Então, na revolução industrial, o que que se precisava? Mão de obra qualificada em série. Então, todo mundo tinha que fazer a mesma coisa, comandar a mesma máquina, fazer o mesmo movimento, fazer a mesma produção. Por exemplo, o porte de um tecido. Então, a partir daí, você começou a criar especializações, né? Dentro da escola. Ah, você vai estudar matemática, você vai, você divide lá a disciplina matemática, português, geografia, história, e a gente começou a colocar isso aqui em blocos, em disciplinas. E com o tempo, isso foi desassociando. quando a gente olha para os países mais evoluídos na educação, alguns deles começaram a atender, a tirar as disciplinas, aquela disciplina. Então, estão ensinando mais, eu acho, aqui no Brasil, que se chama de projetos, né? Você pega lá, você tem um tema interdisciplinário, todos os professores atuam para atacar aquele problema, para resolver aquele problema. Eu acho que isso é mais, é mais produtivo, ensina mais as crianças a falar melhor o que a gente precisa hoje. Alguém que tem uma compreensão maior do mundo, que saiba resolver problemas, e não que repita movimentos, que repitam práticas. Então, eu concordo plenamente que tem que acabar com esse modelo de ensino em bloco. Agora, a gente tem que preparar primeiro os professores para isso. depois, né, desse, de acabar com os professores aqui, a gente enfrenta o problema da nossa estrutura de educação do Brasil. A nossa estrutura lá, tá lá, o coitado do professor, né, na sexta série tem que ensinar isso, isso e isso. Na sétima série, por série, tem lá os conteúdos que devem ser ensinados. E aí, você fica entre a cruz e a espada, né, se eu não cumprir o programa, eu estou descumprindo, sei lá, o que eu deveria fazer. mas se você ensinar um conteúdo menor, um conteúdo formal menor, a criança vai estar aprendendo muito mais conteúdos do que se você estivesse aí, né, fazendo ela decorar, o que eu tinha citado lá, que decorar não é, né, é uma parte só do ensino. Algumas coisas tem que decorar, mas é mais que isso a nossa prática. E, de novo, também, né, que informação é diferente de conhecimento. O que a gente está fazendo é dar informação, a gente não está transformando isso em conhecimento. Tem mais uma pergunta, gente, a gente vai encerrar com essa pergunta de Leonora, tá certo? E vamos encerrar com ela, tá? Professor, por que você acha que a matemática tem um índice baixo de conhecimento entre os níveis mais altos? Índice baixo de conhecimento? Eu não entendi muito bem a pergunta aqui. Eu acredito que ela quer dizer assim, quanto maior a escolaridade, menor é o resultado nas provas de avaliação, né? Ou seja, quanto mais você vai aumentando o nível de conhecimento, menos a aprendizagem acontece. Pois é, isso é um motivo de reflexão, né? Porque a gente pensa assim, ah, lá no fundamental anos iniciais, o desempenho matemática das crianças superou as metas, né? Quando a gente olha para o fundamental anos finais, ele está mais ou menos lá cumprindo as metas lá. Quando a gente vai para o ensino médio, aí está menor, nunca consegue, teve uma evolução boa agora nesse último resultado, mas ainda continua ainda muito aquém do que a gente quer. Isso aí, eu, do meu ponto de vista, eu não sou especialista, eu não estudei, mas isso se deve aqui porque a matemática é uma construção, né? Você tem que, você não consegue aprender alguma coisa avançada sem conhecer, sem ter a base para aprender aquele conhecimento novo. Então, isso é um acúmulo de conhecimento. Então, imagina alguém que passa com seis em dez. A gente sempre olha, ah, ele aprendeu 60% do que ele deveria. Se a gente olhar pelo outro lado, ele deixou de aprender 40%, e você vai acumulando isso ao longo da vida escolar dele, quando ele chega lá, quanto mais, quanto mais anos se passam, mais deficiência ele tem, ou seja, mais lacunas na aprendizagem ele tem. Então, bom, é essa minha, meu palpite, não tenho os dados aí concretos para responder. Então, a gente agradece mais uma vez ao professor Vanderlei, obrigado, e obrigado a todos por participarem dessa palestra. Às quatro horas a gente começa as comunicações orais, tá certo? Então, até mais tarde. Oi? Com a palavra final, o professor Vanderlei quer falar mais alguma coisa para finalizar? Bom, de novo, agradecer os organizadores, todos vocês aí, e sempre à disposição, tá? Então, obrigado, boa tarde para todos que estão vindo aí, e bom evento para todos. Obrigado. Obrigada.